Bom dia, eu também tô, vou mostrar meu cabo pra vocês daqui a pouco. Bom dia meninas aqui no canal, hoje vamos fazer aquela aula que todo mundo me pede, que é aquela aulinha com cabo, tá? Nós vamos usar pra manter o equilíbrio mais e fazer uma parte aeróbica com cabo, tá? Lembrando que o QR Code que tá aqui é o do Cinedrol, tá? Vocês que precisam de uma suplementação melhor tá aqui e quem puder ajudar tá aqui, ó. Nossa Chave PIX e o QR Code do PIX, certo? Então é isso, hoje é dia 13, mas essa aula vai entrar no dia 14, tá? Porque é pra membros inferiores que eu vou fazer. E membros inferiores é de terça e quinta, membros superiores de segunda, quarta e sexta. Olha que solzinho maravilhoso, bora pegar uma vitamina D que a gente precisa. A Yara não veio hoje porque ela teve um compromisso agora de manhã, que já tava marcado, mas ela vai vir firmemente, ela disse. Fiquei muito feliz que a minha irmã decidiu. Olha que solzinho rápido, tá? Vamos lá? Só um atecimentozinho rápido, tá? Olha! Esse é o meu! Tchau? Deixa eu terminar aqui. Esqueci, cara! Segura lá! Não, mentira, ainda não! Ainda não, Sperta! Estiga lá! Tinta o braço Segura A mão vai pro lado Troca de lado Isso Fica atrás não, porque eu quero olhar, hein? Joga lá atrás Sai lá embaixo Tinta o braço Toca de lado Puxa Puxa Ae, tudo bem? Puxa lá Toca de lado Puxa 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 mais cima Bom dia Joga de lado Puxa Puxa Aí, desce Puxa a cabeça Puxa 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 Puxa. Isso, vai e volta. Vai. Só tem pila, só tem pila. Puxa, puxa. Isso, isso. Puxa e empurra. Puxa e empurra. Isso. Puxa e empurra. 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 Vem! Uh! Para baixo! Vai! Balançou! Respira sobra! Embora! Puxa! Vai em cima! Grandão! Grandão! Ui, direita! Só fica lá! Descansa esse braço! Aqui, ó! Aqui, ó! Uh! Puxa lá! Puxa! 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 Estão jogando lá em cima! Isso! Puxa! Vai em cima Vai lá, vai lá, vai Ele sopra Trevinho Respira Vai Lateral Sobe, espira, sobe, espira E lá atrás Respira, sopra Passo Isso E puxou Lado pro outro Isso Outra vez Lá embaixo Vai Na linha do quadril Isso Pega no abdômen também Subiu mais Isso Maravilhoso Vai 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 Subiu Subiu Para não Vamos Vai Vai Aba 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 E aí Vai E aí Vai Vai Tá tudo certo aí Tá tudo certo aí Aí descansou Troca o lado Balança Respira 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 pelo nariz Respira pelo nariz A sobra pela boca Aba 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 Colocionou Ó, pé gentilinho Segurou Ó, de leve Tá? Não apoia Isso, isso, isso Isso, isso Isso, isso Ó, a gente vai ficar aí Vai, 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 vai Vai, vai, vai Parou, pincou Abaixa lá Viu? Continuou Ó, nossa Colocionou, prende a barriga Lame, força as costas Fica aí, trava Foi Barriga presa, joelho sendo flexionado Aí, viu, aí, ó Relaxou 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 Olha Subiu Vem pra cá Ó Posição Posição de atrás Essa postada aqui, ó É que você, a gente tem que ir Se soltar Coloca a perna na frente Vai puxar lá em cima Essa aqui, com a perna, tá? Perna Posicionou Abriu 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 Um Vai pegar a coxa e abdômen E aí, vem pro corpo e atrás, ó Foi Então Eita, pau Jogou Abriu Eita, pau Eita, pau Segurou, abriu, encaixou o quadril, prendeu a barriga, subiu, pica, sobra, inspira, sobra, oito, vai bem, dois, seis, aloca, maravilhoso, voltou, troca, atenção, vai jogar para frente, braço lá na frente, vai montar aqui, tá, posicionou, e um, e a guerra, e um, propheticou, e aí, olha, e aí e aí Barriga é presa, barriga é presa. Puxa o bico lá pra trás. Se puxar, para de voar. Parou. Relaxou. Colocou de lado. Não é desse. Não é desse, desculpa. Respira. Posicionou. Segurou. Braço lá em cima. Subiu, fica. Dois. Aí, que é presa. Aí, ó. Seis. Parou. Relaxa. Respira. Assopra. Procurado. Atenção. Vai puxar aqui. Puxa. Centro. Você jogou. Foi. Dois. Puxa aqui. Puxa. Puxa, peste lá atrás, ó. Puxa em equilíbrio. Puxa em equilíbrio. Puxa. 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 Iocano. Puxa. 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 Põe o dedo no barrigo, subiu, foi. Tanto mesmo. Três. Sobe, inspira, foi. Três. Três. Vai, parou. Relaxa, é a final do League 2023. É futebol. Balança, balança. Jocou o braço de novo. Pé que é virada pra fora. Braço lá em cima. Dá a virada pra fora, vou pegar aqui dentro. Pressionou, subiu. Foi. Fica bem de jeito, flexiona esse pé. E aí, vamos lá. Três. Quatro. Vai. Parou, puxou lá atrás. Três. Relaxou, tá bravo. Descura pela barriga, só pra ver a boca. Pressionou. Subiu. Foi. Reveado pra fora. Dois. Cadê o braço? Três. Quatro. Quatro. Não põe caminheira, hein? Não põe com o caminheira. Parou. Viu. Relaxa. Falta mais um de pé pra gente deitar, pra fazer a barrigu com o pão. É aqui, ó. Vai só puxar, tá? Mas a mão é aqui. Joga lá atrás, sobe. E aí começa, vai pegar tudo, tá? Vai. Vamos pra mão aqui, ó. Vai. E pronto. Três. Três. Cinco. Cinco. Sete. Parou. Pão. Relaxa. , kneze. Esse aqui, não vai nessa boca. Três. Quatro. Cinco. Vamos lá. Relaxa, relaxa Muito bem Vamos beber uma agulhinha Pega o colchão Não bebe muita água, aquele esquema, tá? 10 minutos 20 minutinhos já foi Aqui é a minha bala do Harry Potter, olha que bonita Olha aqui a minha bala do Harry Potter Só que é bem comprida, tá? Pode soltar esse pau pra lá Ai, que delícia Né? Gente, olha só Exercício físico é indicado pra qualquer tipo de situação de saúde Tá? E eu tava falando esses dias Pessoal que faz fisioterapia Me perguntou Professor, quando acabar a fisioterapia, o que eu faço? Continua fazendo ginástica Se não, tudo que você fez na fisioterapia pra melhorar Volta tudo de novo Tá? Porque muita gente tem me dito Nossa, Mário, parei de treinar Engordei, fiquei ruim A Aline voltou, mas a Aline não engordou nada, né gente? Mas aí a questão da alimentação da Aline A Aline mudou de casa, teve algumas questões de saúde, mas tá aí ó Firme e forte Depois a gente pode falar? Pode Eu adoro cortar fofoca boa Do que ela tem e o porquê que ela tá aqui de novo, tá gente? E muita gente tem o que ela tem É sério o negócio, viu? Bem sério Muito bem, vamos tentar E vamos fazer abdominal e com burro Ainda tem um pouquinho de ginástica Ainda puxa, 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 puxa E todo esse jeito aí do meio Vai lá, vai pra cá Vira pra cá Vira pra cá Ótimo Muito bem Quase quinta Ainda básico Vira pra cá 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 Três E quatro Descansou Alonga Mesmo tempo de exercício, tempo de descanso E alguém falou Mário, faz uma série para trabalhar e fechar a diástase Nessa aqui, tá? Todo dia, o único exercício que eu faço todo dia é a barriga O resto a gente tem que vir, tá? Viva a fila Viva a fila E vai, sai Viva a fila 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vai só bater lá em cima, tá? Atenção. Foi. Bem curtinho. Pega aqui na lateral, tá? Vai. Barriga presa. Força. Atenção que na sequência tem um aqui, ó. Já parou, vai puxar. E um. Isso, encosta lá no... Vou comer no joelho. Dois. Sopra, respira. Sopra, respira que tá acabando. Sopra, respira. Aê, puxou, segurou. E aí, puxou. E aí, puxou. E aí, puxou. Se inscreva. 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 Se inscreva.